Aula agrega política contra o assédio às atribuições da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada Gene Silva. Bom dia. Oi, Soares. Bom dia. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui com vocês. Qual a sua avaliação para essa nova lei federal? Essa lei é uma lei bastante relevante. Ela vem num momento bastante significativo, de modo geral, para o país, porque ela cria aí um programa de emprega mais mulheres e ela traz algumas alterações para manter não só as mulheres no emprego, mas também alterações no ambiente corporativo, na rotina como um todo. Quais seriam os pontos mais importantes? Veja, com relação ao programa Mulher Mais Mulher, a ideia é que haja uma flexibilização maior na rotina da mulher, seja a questão do regime de trabalho, horário de entrada e saída, mudanças no momento do agendamento das férias, tudo para ajudar principalmente a mulher nessa primeira infância, que é de 0 a 6 anos. E com relação à questão do dia a dia da CIPA, ela traz informações relevantes com relação ao assédio. A CIPA agora, ela passa a ser, a nomenclatura dela passa a ser Comissão Interna de Proteção ao Acidente e Assédio, que é um tema, como bem trabalhado aí anteriormente, bastante significativo. Então, a CIPA, ela vai ter que se adequar a essa nova lei? Exato. Todas as empresas que possuem uma CIPA, geralmente elas variam conforme o grau e risco do modelo de negócio, geralmente a partir de 20 funcionários, todas as empresas que possuem a CIPA vão sim precisar se adequar. E de que maneira isso vai acontecer? Através de programas específicos que tratem do tema, regras de conduta que expliquem o que é um assédio, o que pode ser considerado um assédio, um canal de denúncia, aonde o funcionário deve recorrer, com quem ele precisa falar, quando eventualmente acontecer uma situação dessa natureza. É importante também que a CIPA seja composta por homens e mulheres, porque quem tem que ouvir as queixas das mulheres são as mulheres. Correto. É importante que por mais que haja essa pluralidade entre os membros da CIPA, entre membros efetivos e suplentes, haja sim uma impartialidade e haja um respeito muito grande, porque a denúncia deve preservar sempre o anonimato, justamente para não reprimir, para que as pessoas não se sintam de alguma maneira coagidas ou deixem de apresentar uma denúncia, porque vai ser ouvida por um homem ou algum nível hierárquico que não seja do seu agrado. Então é importante que haja sim uma objetividade, haja uma razoabilidade, mas acima de tudo um respeito com relação a todos que estejam envolvidos, infelizmente no eventual assédio, que pode sim acontecer durante o dia a dia na rotina empresarial. É importante que a senhora esclareça para as mulheres que são funcionárias, são trabalhadoras, o que é que vem ser o assédio? Como é que ele se constitui? Veja, o assédio pode ser considerado de duas maneiras, tanto o assédio sexual ou o assédio moral. Então, se durante o exercício da profissão houver alguma atitude que a pessoa do outro lado queira tirar alguma vantagem, que ela condicione o seu exercício do trabalho a algum tipo de presente ou algum tipo de oportunidade, isso tem que ser levado em consideração. Então, a gente pode identificar alguns exemplos, tais como Ah, você pode me passar o seu telefone para a gente combinar para sair depois do expediente do trabalho? Sendo assim, a sua promoção pode vir com mais agilidade? Então, veja, está condicionando a promoção no ambiente laboral, que deveria ser sadio, que deveria ser respeitoso, à concessão de um telefone particular para manter o relacionamento fora do trabalho. É óbvio que tem que ter muito bom senso, É importante que haja, sim, um respeito, mas que as pessoas não tratem isso com subjetivismo. Então, por isso que, sim, o assédio sexual acontece, independente do nível hierárquico e, especialmente, com as mulheres. Então, ter essas condutas respeitosas com cautela é de extrema relevância, independente de ser chefe ou não. Doutora Gênes, o direito trabalha com provas, né? Como as mulheres vítimas de assédio podem provar? Ter um canal de denúncia dentro da empresa é de extrema relevância. Então, ter esse canal, seja por um telefone, em que a pessoa possa ligar e registrar, seja um procedimento escrito, geralmente disponibilizar um e-mail específico, que vá para uma comissão específica para tratar o tema, além de, óbvio, ter todas essas providências judiciais, que é o registro de uma eventual denúncia nos meios judiciais, seja na delegacia. Mas, dentro do ambiente corporativo, é dever da empresa, sim, ter um canal de comunicação. Isso pode ser, sim, considerado como prova para ser levado aos órgãos necessários para ter esse julgamento. Mas o mais importante é que haja uma transparência, em que a mulher, ela consiga ter condições de apresentar, sem receio, sem medo, o que efetivamente vem acontecendo. Não só para ela, mas justamente para evitar que isso se repita com outras mulheres e, mais uma vez, outros empregados. Porque, quando a gente fala de assédio, não é só especificamente para a mulher, mas é tanto empregado, homens como mulheres. Doutora Gene, e essa lei já está em vigor? Ou as empresas precisam ainda fazer um período de adaptação? Veja, a lei, ela é de setembro desse ano. E o período de carência dela foi de 180 dias. Então, a gente já vai entrar em 2023 com uma lei plenamente vigente, uma lei que vai estar sujeita à fiscalização. Então, por isso, você ter um programa de conformidade, você ter um acompanhamento dessa mudança da legislação é de extrema relevância, de forma que todos os seus controles internos, todas as diretrizes internas da empresa estejam atualizadas. Porque, sim, a partir de 2023, a lei estará plenamente vigente e sujeita à fiscalização. Muito obrigado, doutora Gene, por essa sua participação aqui no Bom Dia, esclarecendo as mulheres maranhenses sobre esse tema tão importante. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia para vocês.